Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36 e tem o seguinte texto Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma Para a nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No Rumo do Amanhã Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração Estendem os braços para o ouro que amontoaram Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio Mas, não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política Na fortuna, na ciência, na religião, no poder No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes Enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho A intemperança e a vaidade que lhes desvastaram a vida E despertam além da morte Sem recolher-lhe a renovadora luz Recorda os que padecem na derrota de si mesmos Depois de se acreditarem vencedores Dos que choram às horas perdidas E procura, enquanto é hoje Enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda Porque, consoante o ensino do Senhor Nada vale reter por fora O esplendor de todos os impérios do mundo Conservando a treva por dentro do coração Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão De divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade Logo da Fraternidade